Estou aqui no início da rua Santo André Avelino Prometeram assalto novo, acabou a eleição e não apareceu ninguém Esse vídeo é um ofício à prefeitura, na no centro e à subprefeitura Prometeram há anos tentando, mais de 10 anos e nada Fato, retrato, registro, buraqueira Aonde tiver essa maca, tem problema Esse vídeo é um ofício Vai ser muito engraçado a prefeitura vir aqui e apagar isso aqui Isso aqui é latex, ele apaga em dois meses já está apagado Ou seja, como é que pode conjunto habitacional, petroquímica, normal à rua E aqui os caras falam que está em fase de desigualização Esse vídeo é um tapa na cara, um ofício à prefeitura, à subprefeitura E aos órgãos responsáveis Cadê o asfalto novo? Meu amigo, pela proteção da fé, pela força da lei Vai ser engraçado os caras virem aqui e apagar isso aqui e não fazer nada Um tapa na cara da gestão Pela proteção da fé, pela força da lei Dê um like, junte-se a nós, mano Que absurdo, que absurdo Só buraco sem calçada Mas tem luz, tem tudo, mano Ai, que maravilha Vergonha